Boa tarde a todos, eu vou cantar com o meu querido amigo Alexandre que também depois vai comer o bolinho e vocês todos também feito pela evangelista Souza de Marões que veio lá de Águas de Lindóia trazer um bolo pra vocês e apresentar as coesinhas vamos bater uma palma pra evangelista vamos cantar Você Diz Que Não Precisa de Paula Fernandes só que não tem o Léo, o Léo é ele, mas nós vamos cantar não tem o Léo, mas tem o Alexandre Você Diz Que Não Precisa Você Diz Que Não Precisa Viver sonhando tanto que vivo a fazer demais por você E diz que não precisa A cada vez que eu canto uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora eu vivo um sonho Agora eu vivo um sonho Mas viver ou sonhar Não diga, não precisa Não diga, não precisa Não diga, não precisa Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora eu vivo um sonho Mas viver ou sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah E agora o bolo da evangelista!